E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero falar como o tempo muda a percepção das coisas que a gente tem na nossa vida. Vamos começar o vídeo de hoje. Uma das coisas que realmente acontece na nossa vida é que a nossa percepção das coisas muda ao longo dos anos. Conforme a gente vai amadurecendo e as coisas vão mudando na nossa vida, as prioridades vão mudando, a percepção vai mudando. E por que eu decidi falar sobre isso? Porque na verdade, às vezes a gente faz o planejamento quando a gente é mais jovem, que com 50, 60 anos a gente vai estar fazendo tal coisa, vai ser tal jeito e tal. Mas na verdade o tempo muda a percepção que a gente tem de muitas coisas. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu tinha lá os meus 25, 25, 27 anos, eu decidi que eu ia começar a juntar bastante dinheiro na minha previdência privada, porque eu queria me aposentar cedo, mais ou menos aos 50 anos eu queria estar aposentado. O tempo foi passando, eu conheci a Pathy, a gente casou, eu tive o Arthur. E essa minha percepção que eu queria parar antes de trabalhar aos 50 anos foi mudando. Hoje, se você perguntar pra mim quando eu quero parar de trabalhar, talvez eu queira parar aos 65 ou 70 anos de idade, porque realmente o ócio, o tédio é algo que não me faz bem. Faz bem pra muita gente, não faz bem pra mim. Eu preciso estar ocupado o tempo todo. Ontem à noite, por exemplo, eu estava com a cabeça a mil, por causa de um milhão de coisas, e eu fui desempacotar a caixa da casa que a gente mudou. Era nove e pouco da noite, eu estava montando uma cama, assim, coisa que não tem muito sentido. Eu deveria estar fazendo isso no final de semana e tal, mas é o jeito que eu sou, eu não consigo ficar parado. Então talvez eu consiga ficar parado uma hora e meia, duas horas por dia, que é quando eu dou aquela relaxada no sofá, mas no meu dia a dia eu não consigo ficar parado. Então, quando eu tinha os meus 25 ou 30 anos, eu ia imaginar, pô, daqui a 25 anos eu vou querer parar de trabalhar. E depois de 22 anos de carreira, eu quero ter pelo menos mais 22 anos de carreira até eu parar de trabalhar. Então assim, a percepção das coisas muda ao longo do tempo. Um outro exemplo, a morte. Quando eu tinha ali os meus 18, 19, 20 anos, eu achava que eu nunca ia morrer. A gente faz loucuras quando a gente é muito novo, porque a gente acha que a gente realmente é imortal. Esse é o grande problema da juventude. Você acha que nada de ruim pode acontecer com você. O tempo passa e vai mudando a sua percepção da morte. Quando eu fui chegando ali nos 30, eu sabia que um dia eu ia morrer, e aí eu estava juntando dinheiro para eu poder ter uma velhice saudável, vamos assim dizer. E hoje a minha percepção da morte é completamente diferente. Eu realmente não me preocupo com a morte hoje, mas eu me preocupo como que a Pathy e o Arthur vão ficar se eu morrer. Quer dizer, como que o Arthur vai crescer sem pai? Como é que vai ser a situação financeira dos dois? Então, quer dizer, o tempo muda a percepção que a gente tem das coisas, e isso é muito importante quando você pensa na tua vida no longo prazo. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que, geralmente na vida, a gente tem que traçar as metas de curto, médio e longo prazo. E por que eu digo isso? Porque, provavelmente, as de longo prazo têm uma grande chance delas mudarem. Essas metas que a gente tem para daqui 30, 40 anos, talvez elas não aconteçam. E não tem problema nisso. Não tem nenhum problema nisso. Já as de médio e curto prazo, essas você tem que tentar manter elas sempre ali, porque as de curto prazo te ajudam a chegar na de médio prazo, as de médio prazo te ajudam a chegar na de longo prazo. A minha percepção que eu tenho hoje, aos meus 40 anos de idade, é que as de longo prazo vão mudar muito. As de médio e curto prazo, você tem que se ater a elas. E a única coisa de longo prazo que você realmente tem que se preocupar é financeiramente falando. É você ter uma segurança financeira para o teu futuro. Essa, você tem que se preocupar sempre. Agora, todas as outras, o que você vai fazer, como você vai fazer, como é que você vai estar, isso eu acho que é uma coisa que o tempo vai mudar da tua percepção. Eu até brinco com a Pathy, né? Quando eu tinha ali, quando a gente casou, né? E a gente estava ali, eu falava assim, não, porque quando a gente se aposentar, a gente podia morar, sei lá, no sul da Itália, a gente podia morar num lugar tranquilo, que tem aquela vista maravilhosa, pra gente poder curtir o tempo junto e tal. E se você me perguntar hoje, o que eu quero fazer daqui 20 anos, daqui 25 anos, eu falo, não sei, não sei o que o Arthur vai estar fazendo. Porque pra mim, hoje, o que mudou na minha percepção é que eu quero estar num lugar que eu não vou estar tão longe assim do Arthur. Eu quero estar longe o bastante pra dar a liberdade que ele precisa pra ele correr atrás dos sonhos dele, da vida dele, da família dele. Mas eu também não quero estar longe o bastante na qual ver o Arthur vai ser muito difícil. Eu quero conseguir ver o Arthur a cada duas semanas, pelo menos, alguma coisa do gênero. Talvez daqui 20 anos, eu vou falar, não, eu quero ver o Arthur 4, 5 vezes por ano. Mas se perguntar pra mim hoje, é imaginar, sabe aquela história de você tirar o... se você colocar uma fita no corpo e tirar de uma vez só? Parece que aqui nos Estados Unidos, na cultura americana, é mais ou menos isso que acontece. Você tem aquela fita ali em você, colada em você ali o tempo inteiro, que é o filho, que você leva o filho pra escola, traz o filho da escola, e aí quando o moleque faz 18 anos e ele vai pra faculdade, é tipo uma fita que você arranca de uma vez só, assim. Tipo, o moleque, você vê o moleque todo dia, todos os dias, passa horas e horas todos os dias com o filho, de quando ele nasce até quando ele vai pra faculdade. E quando ele vai pra faculdade, você arranca aquela fita e aí de vez em quando você vê o filho. E a maior parte das meninas americanas é assim. Os filhos não moram perto dos pais, né? E eu não gostaria que a minha família, o meu filho fosse assim com a gente. Mas o tempo, vai dizer. A minha percepção da vida hoje é essa. Mas quem sabe daqui 20 anos eu vire e falo assim, não, eu quero que você siga a tua vida e a gente vai se vestir lá 4, 5 vezes ao ano. Não é o que eu gostaria hoje. Mas ninguém sabe. Esse é o meu longo prazo e como eu disse, longo prazo muda o tempo todo. E você? Você teve alguma coisa que você pensou a longo prazo? Você pensou 10, 15 anos atrás e hoje é completamente diferente? Se sim, coloca no comentário aqui embaixo, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.